...façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. ...fazer um bom dia também a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, onde a nossa reunião extraordinária está sendo transmitida. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência informa o recebimento das seguintes... Pela ordem, senhora presidente. Sim, deputado. Eu gostaria de deixar registrado aqui o meu protesto, porque eu estou recebendo a ata para assinar agora. E tinha outros compromissos legislativos agendados no interesse do povo de Minas Gerais, e fui comunicado, eu considero intempestivamente. Mas, regimentalmente, como consta na ata, eu desfiz meus compromissos para estar aqui nessa reunião hoje, porque isso aqui é muito importante para mim. Lembrando o seguinte, jamais eu vou estar nessa comissão para atrapalhar. Mas só deixando registrado que o regimento, e ele é muito sábio nisso, ele estabelece que as reuniões devem ser comunicadas aos deputados, pelo menos com 24 horas de antecedência. Eu gostaria que isso fosse observado em todas as oportunidades quando forem marcadas as reuniões aqui na casa. Muito obrigado. Estou assinando a ata aqui agora. Ok, obrigada, deputado. Só comunicando o que o senhor estava na reunião, que convocou essa reunião extraordinária. Eu estava na parte da correspondência, a presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 11.454, de 2018. Segunda correspondência recebida do vereador Eugênio Ferreira, com meus cordiais cumprimentos, venho solicitar estudos e ações em prol da permanência da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, no município de Unaí. Tal solicitação vem ao encontro dos estudantes da nossa querida cidade de Unaí, onde, recentemente, o chefe do Executivo de Unaí anunciou o fim do convênio entre a Universidade Unimontes e a Prefeitura de Unaí, deixando os universitários sem saber onde recorrer, uma vez que todos estão com medo de ter perdido vários anos de estudo ou terem que ir para outra cidade, que é Paracatu, que está a 100 quilômetros de Unaí. Na oportunidade, levamos nossos votos de apreço e consideração. E, inclusive, o vereador Eugênio está aqui conosco participando da nossa reunião. Agradecemos a correspondência, vereador, e tomaremos as providências necessárias. Vamos à terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento da comissão, 1 de 2019. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador Romeu Zema e à secretária de Estado da Educação, pedido de providências para concessão do direito à opção remuneratória pelo recebimento do provento do cargo em que foi apostilado ou pelo recebimento do provento do cargo efetivo acrescido da parcela de 50% do provimento do cargo em que foi apostilado para os servidores inativos apostilados no cargo de provimento em comissão de diretor de escola e para os que passaram para inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 24 horas semanais, que tenham adquirido o direito de apostilamento até 29 de fevereiro de 2004, após a vigência da Lei nº 14.683, de 2003. É um requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação... Pela ordem, pessoal, presidente. Eu acho que isso é uma matéria um pouco mais complexa e ser tratada através de um simples requerimento encaminhado ao governador, é claro que é uma forma que nós temos de lidar com isso aqui. Só que, como eu estou tomando ciência disso agora, eu gostaria de propor, e vou apresentar um requerimento, propondo o adiamento da votação desse requerimento para uma próxima oportunidade, para que eu tenha condição de estudar a matéria e poder votar com convicção. O requerimento que você tem que fazer... De adiamento de votação. Não, não tinha para nós, não. Não voto, porque você fala com o Dalmo, mas eu tenho que votar. Pela ordem, senhora presidente, o requerimento apresentado tem que ser colocado em votação. O que eu apresentei, não esse. Em votação, requerimento do deputado... Para encaminhamento, senhora presidente. Por favor, para encaminhar. Olha, hoje o Brasil está vivendo um momento ainda muito conturbado. E nós que fazemos parte do parlamento somos peça muito importante na solução dos problemas que a nossa nação enfrenta. Eu me lembro quando frequentava os bancos escolares no início da década de 1970, na época em que nós vivíamos no regime da democracia militar, por ocasião da edição do contra-golpe de 1964. E quando, lá nos bancos escolares da Escola Estadual Levindo Valadares da Fonseca, eu me lembro, em Galileia é isso, o quanto era importante a figura do professor na vida do aluno. O professor, naquele tempo, ele, além de mestre, ele era um guia, era um pai, era uma mãe, era aquele que nos socorria não só nas questões escolares e pedagógicas, nos socorria nas questões da vida. era uma época em que não havia violência dentro da escola, era uma época em que não havia doutrinação dentro da escola, era uma época em que nós íamos felizes com um caderno só colocado dentro da sacola de arroz. Aqueles mais velhos vão lembrar disso. e com um lápis. E o nosso grande sonho era poder ir para a quinta série para poder escrever de caneta. Porque no grupo, nas primeiras séries, nós só podíamos escrever com o lápis. Então, hoje, essas memórias me veem à mente para que eu sinta, na verdade, muita pena dos nossos estudantes hoje. pena do que os nossos políticos dos últimos 40 anos, depois que foi restaurada a tal democracia, que, na verdade, nunca foi democracia, em que um pensamento hegemônico só predominou nas universidades, nas escolas, nos meios de imprensa, em todos os lugares. um pensamento único que quem se opusesse a ele, ele era patrulhado, ele era vigiado, ele era excluído, porque não se podia, nesse país, há algum tempo atrás, pensar ou manifestar qualquer ideia que não fosse de esquerda. hoje, deputado, por favor, enquanto eu estiver falando, o senhor respeita. Então, só que agora, com esse movimento cívico de outubro de 2017, em que a nação brasileira, em peso, foi às urnas para dizer basta, vocês não mais vão estragar o Brasil, vocês não têm o direito de corromper as nossas crianças em sala de aula, vocês não têm o direito de desviar o nosso dinheiro para países comunistas, para fazer obras lá e deixando as nossas obras aqui por serem feitas. Deputado, eu gostaria de lembrar o senhor como presidenta que nós estamos na fase de encaminhamento do seu requerimento de adiamento da aprovação do requerimento do deputado Dalmo, Eu gostaria de dizer à senhora que eu estou usando o meu tempo regimental... O senhor está encaminhando para a votação. Eu estou encaminhando para a votação. Eu vou chegar... Ao conteúdo do apostilamento, do direito de opção A senhora não pode pautar o que eu falo aqui, não? O senhor está encaminhando... Eu estou dentro do regimental e vou usar o meu tempo. Ok, então continue, mas eu só quero te lembrar como presidente que o que o senhor está dizendo nada tem a ver com o encaminhamento da votação do seu requerimento. Isso é na sua opinião. Não, é no texto. Não, na sua opinião. A senhora não tem o direito de falar com o que eu estou falando. Tem ou não tem a ver com alguma coisa? Tem sim. O senhor não está encaminhando de acordo com a votação. negativo. Negativo. Aqui, eu sou o detentor da minha fala. Eu tenho direito à minha fala. Agora, até isso, até isso, a esquerda vai querer me pautar o que eu falo aqui dentro da comissão? Até isso? Esse é o absurdo que nós estamos aqui. Então, é o seguinte, na sua vez de falar, caros amigos, nobres, deputados, eu vou estar aqui ouvindo como um bom cidadão, um bom parlamentar educado. Agora, na minha vez de falar, eu quero respeito e quero silêncio. Então, portanto, caladinho. Continuando. Deputado, deputado. Continuando. Deputado, nós estamos... Eu quero que o tempo desconte no meu tempo. A reunião está suspensa. Está suspensa. A reunião está suspensa. A reunião está suspensa. A reunião está suspensa.